Altíssimo Deus, nós queremos te pedir hoje que o Senhor não permita que o nosso cansaço, que o nosso desgaste, tudo em virtude das lutas que a gente tem na terra, se tornem uma porta aberta para o nosso adversário entrar e fazer algum estrago em nosso íntimo, ou seja, em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos, muitas pessoas estão tendo muitas dificuldades na vida, estão passando por grandes provações, estão cansadas, a alma está até amargurada de tanta coisa que está enfrentando o Senhor e o adversário percebe ali um cansaço, percebe ali até um nervosismo, é por onde ele entra e procura fazer coisas terríveis contra as pessoas que estão fraquejadas, tanto de mente quanto de corpo. Altíssimo Deus, te pedimos através desta oração, fortalece o teu povo na luz da tua palavra, para acrescentar a fé, a esperança, a confiança, para que não concedamos ao nosso adversário essa oportunidade de invadir as partes mais íntimas do nosso ser e ali plantar ideias, plantar palavras que vão nos trazer a uma decisão errada, a uma atitude que não é a mais apropriada para aquele momento. Senhor Deus, seu povo precisa de muita luz, de muito entendimento para que essas hostes da maldade não nos façam confusão, não nos façam ficar perdidos em nossas próprias palavras, em decisões que a gente precisa tomar, buscando sempre o melhor. Mas quando somos envolvidos por essas ideias malignas, a gente acaba fazendo errado pensando que está fazendo o certo. Descansa aquele que está sofrendo, que acha que está carregando um fardo pesado demais e faz uma obra, Senhor, uma obra de libertação. Eu tenho uma certeza muito grande, muitos dos teus filhos e das tuas filhas que me acompanham, participam dessa oração, já estão dizendo, ô Senhor, a minha vida está assim mesmo, estou cansado, estou cansada, parece que os meus passos estão travados, tento seguir em frente, não consigo, um pessimismo me tomando, um negativismo, lá no fundo eu quero que a coisa dê certo, eu quero que o meu sonho se realize, eu luto, mas no entanto eu não consigo avançar, eu não consigo perseverar, parece que sou engolido, engolida pelos pensamentos negativos, pelas críticas destrutivas que ao longo dos anos eu recebi e não consegui superar aquela palavra que não me trouxe benefício, que só me trouxe desânimo, vontade de desistir até. Ô eterno Deus, o Senhor pode mudar essas coisas? destravar os passos dos seus filhos, abençoar a carreira de cada um e mostrar para o adversário que ele não tem poder contra aquele que tem fé na sua palavra. E faz alguém entender, ô Deus, que também na nossa vida é assim, há um tempo determinado para todas as coisas, às vezes caímos em alguma fraqueza, pensando que estamos enfrentando um processo sem nenhum tipo de propósito e que aquilo realmente vai nos trazer um prejuízo, vai nos levar a uma ruína, como a gente sempre fala, vai nos jogar debaixo de escombros ali, ocasionados por destruições que o inimigo causou na nossa vida. Mas não é bem assim. Quantas vezes uma prova, uma luta, uma guerra, uma mentira, uma injustiça, só está nos preparando para uma grande vitória, onde o Senhor vai nos mostrar a sua justiça, onde o Senhor vai nos mostrar que está fazendo tudo certo em terrenos que parecia que a coisa estava tudo errada na nossa vida. porque o Senhor às vezes não nos deixa entender alguma coisa, porque o Senhor também está no Seu plano, no Seu projeto, em nosso favor, confundindo o nosso adversário, porque assim o Senhor vem por caminhos que a gente não espera. E às vezes esperando por um caminho, ali a gente não vai ver um movimento. Não é por ali, por onde os nossos olhos contemplam, por onde a gente acha que seja que o Senhor vai aparecer. o jeito que o Senhor trabalha é muito bonito. E nós temos uma certeza muito grande. O Senhor está trabalhando na nossa vida, está movendo as coisas para nosso benefício, para que logo, logo, muito em breve, a gente se abrace à nossa vitória. Altíssimo Deus, então, para finalizar essa oração, dá descanso para quem está cansado, alegria para quem está triste. consolo para quem está ferido, magoado, angustiado, paciência, calma para quem está sofrendo com ansiedade, condição de sonhar para quem já não está sonhando com mais nada. O Altíssimo Deus, saúde para quem está enfermo, faz uma obra de mudança, multiplica alguma coisa que precisa ser multiplicada, subtrai algo que precisa ser retirado, adiciona, Senhor, onde tem que ser adicionado, divide onde tem que ser dividido. O Senhor é a matemática certa quando a gente está calculando tudo errado nessa terra. Altíssimo Deus, nós confiamos nas Suas equações, nessa matemática maravilhosa que é a Sua palavra na nossa vida. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que colhe aonde não plantou, ajunta onde não espalhou, faz aparecer coisas incríveis onde a gente imaginou ou nunca imaginou, na verdade, que poderia se ter alguma coisa ali. O Senhor é aquele, já falamos tantas vezes, que converte desertos em rios, terras secas em fontes de águas cristalinas. Então, eu creio, Senhor, através desta oração, teus filhos também creem que o Senhor vai fazer uma obra. A água vai ser transformada em vinho. Alguém verá que o Senhor nos ama e que em nome desse amor haverá transformação, a mudança esperada, a vitória almejada. Tudo te pedimos, por tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto